Bom pessoal, estou fazendo um vídeo offline, onde eu demonstrei para vocês, até brinquei as cores da Alemanha, meu transistor aqui que está preso para monitorar a temperatura da Bias, ok? Qual é a função aqui? Nesse primeiro teste, eu estou sem os transistos de potência do aparelho, que são esses MJ15003, ok? Eu tenho que entrar na base desse transistor, exatamente meio volt, 0.5, para fazer a polarização, ok? Tudo bem. Como ele é feito com 2 NPN, ok? Esse amplificador é um pouquinho diferente aos demais, ele pega a diferença no negativo, ele entra com 43+, e 43 negativo, ok? Ok. Então, eu tenho coletor positivo, meu coletor, eu tenho emissor, coletor positivo, emissor, saída de sinal, né? E o coletor do outro lado, é a continuação da saída de sinal, porém, o 43 negativo, entra pelo emissor, é, NPN, ok? Tá. Então, para obter, atenção, se eu venho aqui na primeira parte, que o meu coletor é positivo, eu tenho meio, meio volt, então está dando 0.512, ok? Tá. Na parte do emissor, eu vou ter 43 volts lá, ok. Quanto eu tenho que ter para meio volt negativo, né? Quanto eu tenho que ter? Então, eu tenho que ter 42,5. Então, vamos observar, está dando aqui, 42,5. Então, eu sei que, quando eu for testar, na primeiro coletor NPN, eu vou ter positivo, saída de sinal emissor, ok? E o coletor da outra parte do NPN, é saída de sinal também, porém, a entrada é pelo emissor. Então, para eu testar isso, eu sempre vou fazer esse teste. No primeiro coletor do NPN, né? Eu sei que é positivo, então a minha base vai só ter que ter 0.5, ok? Agora, para eu medir no outro NPN, sabendo que a carga negativa assimétrica é 43 volts negativo, então, para eu medir, eu vou ter que pegar as duas ponteiras, se você não quer fazer esse cálculo que eu estou fazendo aqui, ok? Sabendo que o emissor é 43,0 negativo, eu sei que, entende-se que a base vai ser negativa, mas com valor de 42,5. Então, meus 42,5 para 43 é 500 milivolts. Então, eu sei que tanto um lado como o outro já está polarizado, aí eu posso finalizar colocando meu NJ sem estar com excesso de corrente, ok? Agora, vocês viram aí pelo Facebook, né? Que eu coloquei esse 2SC5248 como monitor da temperatura do dissipador. Como ele funciona? Quando a pessoa está ouvindo a música dela na pauleira, ele vai esquentar, ok? Vai fazer o que? Que as tensões, tá? As tensões vêm sendo diminuídas na polarização de acordo com quando ele vai mais esquentando, porque o semicondutor tem essa função. Quanto mais quente, ele não precisa de tanta polarização para excitar. É mais ou menos o princípio da válvula. A válvula não precisava estar muito mais quente para amplificar, mas também esse muito mais quente da válvula danificaria ela, entende? Para isso não acontecer, é pelo ajuste bias. Você vê aqui, ó, vou colocar na base, meio volt. Vou aquecer, tá? Vou aquecer com soprador térmico. Vocês vão ver que a tensão vai começar a diminuir. Por quê? O som está lá, o som da festa está rolando, coisa e tal, e pá, pá, pá. Você fica mais surdo, aumenta mais. Isso daí normal acontece. Tá? Estou dando um exemplo. Vou usar aqui um soprador térmico da marca Instrumenterne, 1.300 watts, ok? Ele está regulado aqui na velocidade primeira, ok? Pelo menos aí vai aquecer uns 380 graus na saída dessa ponta. Vou fazer um pouco de barulho, Mas, para vocês entenderem, vou colocar novamente aqui, 504, né? Vou começar a aquecer. A tendência é que quanto mais quente, menor a tensão de polarização. Então, isso vai acontecer, por quê? Enquanto ele está aquecendo, ele não precisa de tanta polarização, porque está tendo uma facilidade melhor na condução dos elétrons entre coletor e emissor, ok? Então, ele não precisa de tanta tensão para incitar ele, ok? Então, para isso, o que acontece? Ele vai aquecendo, ele vai arriando automaticamente para ele não queimar também, ok? Então, é isso, pessoal. Obrigado por você ter assistido a G Informática Eletrônica do Som Vintage ao Notebook. Agradece a sua visualização. Muito obrigado.